Chegamos agora no Centrinho de Morrete, realmente é muito lindo aqui, tudo o que falaram, ali sou veteria artesanal, ali ó, aqui restaurante Rio Maré, o almoço aqui, o prato executivo é R$24,90 por pessoa, R$25,00, tem prato alacarte, né, pra duas pessoas R$50,00 também. Vamos dando aqui os preços, o armazém artesanato e a feirinha aqui, ó, deixa eu segurar, porque senão a família molha todinha, porque ela só tá segurando só pra ela. Vem pra cá, é aqui, balinha de banana sem açúcar, farinha de mandioca, é muita coisa aqui, vem me acompanhando. Bala de gengibre, gengibre, guaco, a gente não sabe o que é, bala de banana caseira, deve ser boa. Acho que aqui é bem forte, né, comidas culinárias com banana, né? É, sim, é, banana sem açúcar, ó, que artesanal, um litro, o que que é isso aí? Cachaça, licor, de uma vez. Ah, negócio de licor, é. Direto do produtor. É muito artesanato, muito bacana mesmo, é lindo, lindo mesmo. Ah, aqui, aqui, a cachaça aqui é muito vendida, né, é fabricada aqui mesmo, ó. É, cachaça. Muitos, muitos modelos aí, gengibre, de banana, de um monte de coisa aí, tudo artesanal, feito aqui, ó. Muito bacana, muito bacana mesmo, vamos dar uma feirinha aqui. 43,90 a beira do Rio? Tu pega aí. Peixe, camarão, barriado, 16 tipos de salada. 43,00 e? Isso, 43,00. E o prato executivo tá quanto lá? Na verdade, eles só trabalhamos com buffet livre, né? 43,00. Barriado preparado na mesa, são 16 tipos de salada, incluindo palmito, 3 tipos de sobremesa, tem frango, tem carne de porco, tem carne de gás. Tudo isso aí, a beira do rio e um lugarzinho externo que você conheceu. Ali, né? E os frutos do mar, né? Nós estamos chegando agora, viu? Mas a gente vai andar mais, muito obrigado. Fiquei a vontade, até as 3 da tarde nós estamos servindo, meu querido, tá bom? Só até as 3 da tarde? Isso. A noite não abre? A noite não. Ah, tá joia. A noite não abre nada aqui, hoje? Tem alguns lugarzinhos que o senhor pode conhecer, viu? Tem o armazém Morretes ali. Armazém Morretes, mais à frente, né? Aqui pra trás, aqui na esquina, também tem o pátio lá na frente. Muito lindo, né, aqui. Tá bom, querido? Nós estamos chegando agora, e muito obrigado pelo carinho, viu? Tá joia. Ali, ó, aqui, ó, armazém do artesanato, ó, é Reides. Bom demais, ó, esse restaurante é lindo, ó. Nós estamos na segunda-feira, né? É, segunda-feira, mas tá cheio de gente, ó. Muito de turistas chegando. Vamos aqui, pra mostrar aqui mais da cidade, ó. Ai, meu Deus. Muito lindo. Que emoção, gente. Tudo que a gente viu nos vídeos, no Instagram, no YouTube, sobre Morretes. Morretes é uma cidadezinha que nós levamos uma hora e pouco, né, do Curitiba pra cá. Mas aqui é Paraná ainda, né? Assim como Curitiba. Ainda é o estado do Paraná. Nós estamos chegando agora, vamos almoçar, né? Escolher um lugar pra almoçar, por isso a gente tá perguntando aí os preços, pra passar pra vocês também no YouTube, né? Tem restaurante ali, bem de frente pro Rio, ó. Ó, de frente pro Rio, restaurante, ó. Ali outro, de frente pro Rio, ali outro, ó. Aqui o negócio é comer, vocês viram ali o rapaz falando, né? R$43,90 com camarão, viu, Fran? Tudo, ó. Camarão tá aqui, ó. Tudo do bar, barriado feito na hora, ó. O felivre, ó. Mas isso aí, gente, é se você quiser comer à vontade, pra quem come muito. Igual algumas pessoas que a gente conhece, mas eu e a Fran não. Não, né, Fran? A gente come pouco, então... Normalmente, normalmente. Normalmente. Então, prato executivo mesmo, é entre 20 e 25, né? Mas é uma cidade turística também, né? Tem que ver isso. E olha, lindo, o rio dentro da cidade. O rio atravessa toda a cidade, meu Deus. Olha que ponte linda. Vamos atravessar mais aí, até a ponte. É a própria Parabande, viu, ó. É. Agora é só, acho que é fundo, né? Sim, sim. Olha a serra ali atrás, ó. É muito linda. Eu amei, ó. E ali, Fran, sorvete artesanais, ó. Mas tá com isso aí. É, a gente não sabe o valor, mas a gente viu no YouTube algumas pessoas dizendo que é três bolas por 18 reais. A gente tá dando todos os valores, gente. Então, um dia você vê aqui e já sabe, né? Três bolas por 18 reais. E é muito lindo aqui. Muito lindo mesmo. Tem bastante turista aqui chegando também, apesar de ser segunda-feira, né? Dizem que o final de semana aqui é muita gente aqui. Muita gente, muita gente nesse lugar. Mas também é muito lindo aqui. Os restaurantes são bem aconchegantes, né? Sim. Então, ali, ó. A gente tá dando os valores, né? De buffet livre. Livre é você comer à vontade, né? Quem gosta de comer muito. Pra gente aqui não dá. Porque se a gente for comer assim, do jeito que... Que as pessoas comem todos os dias buffet livre... Não dá. Olha aí, Linho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, restaurante na B do Rio. E aí, Fran? Já tá aí se molhando. Delícia. Não tá gelado, viu? Tá curtinho aqui. Aí vocês viram ali. A gente já encontrou o prato executivo, né? Já mostrei ali. Muito lindo. Gente, vou dizer pra vocês, viu? Vale a pena? Esse é Morrete? Vale. É muito bom quando a gente vê assim... Eu vi essa cidade no YouTube, né? Através do YouTube. E aí... Os bantinhos lá embaixo. O pessoal fica nas mesas ali. É, como é ali, né? Eu vi essa cidade no YouTube. Eu mostrei pra Fran, né? Eu disse hoje a gente vai conhecer essa cidade. A gente tá aqui hoje. Já passamos ali na Cachoeira do Jajá. Que nós vamos mostrar em outro vídeo. Linda, linda a Cachoeira do Jajá. É o Mada Lousa aqui, né? Ah, o Mada Lousa, é. O Mada Lousa é o mesmo que tem em Curitiba. No bairro Santa Felicidade. É rodeado de restaurantes aqui, ó. Gente que a gente tem aqui. É. Muita gente chegando aqui, ó. Então a gente vai... Rodar mais aqui, né, Fran? Sim. Segue a gente lá. Segue no canal. Dá like. Segue no canal, que vale a pena, viu? Tem muito vídeo pra gente mostrar ainda. Ainda vamos mostrar a Graciosa. Ainda vamos mostrar a Antonina, que é outra cidade vizinha. Linda, linda. Muito linda. Muito linda mesmo. Morretes, né? É. Morretes. Aí tem mais restaurantes ali, né? Olha aí, ó. Tem mais ali, ó. Tem pra lá, ó. É. Muito linda mesmo. Aproveita a arte da Nara. Eu lembrava desse madaloso, né? É, muito lindo. Aqui tem mais coisa, ó. Muito, muito. Olha o que eu achei. Sovete artesanais, ó. Zero lactose. Uh, aí, aí. Já é aqui que eu vou tomar meu sorvete artesanal. Esse você pode. Personal. E dizem que é uma delícia. Eu vi em um vídeo, no YouTube, falando que era três bolas por 18 reais. Então, por verdade, mais tarde a gente fala pra vocês também. Estamos falando tudo de preço. Vale a pena? Eu acho que esse vídeo tá show, porque nós estamos mostrando tudo. Ainda vamos mostrar ainda a nossa pousada, que é na beira do rio. Eu achei muito linda a pousada. Olha, tem. Pergunta logo o valor aí, que a gente já passa aqui, ó. Sem açúcar, alcoólico. É. A gente vai lá, já pergunta pra vocês os valores, ó. A gente já fica sabendo, ó. A gente já fica sabendo, ó. Picolé, sem lactose, sem açúcar, alcoólico. Muito show aqui. É com meio à vontade, né? Não, não é livre, não. É 6,85 a cada 100 gramas. Ah, cada 100 gramas, 6,85. Então, é umas três bolas, dá 20 reais, né? Mais ou menos, né? Dependendo do tamanho, sim. É, então, isso é isso que eu falei mesmo aqui no vídeo. Então, acertamos. Muito obrigado pelo carinho, viu? Pô, muito simpático, né, Fran? Muito simpático. Então, pronto, gente. A Fran perguntou ali, ó. Três bolas vai dar 18 reais, 20 reais. Pra quem gosta de sorvete, dizem que é uma delícia. A gente não provou ainda. Tá chegando agora aqui, ó. Que horas aí, Fran? São 12 e pouco da manhã, né? Quase uma hora. 12 e 35. 12 e 35. Quase uma hora a gente vai almoçar, né? Vamos almoçar, vamos pra pousada. Dar uma descansada pra... Mas pra gente voltar pra cá de novo, né? Ainda tem a Tonina amanhã, se Deus quiser. Ainda tem a Serra da Graciosa. Gente, segue a gente lá. Segue a gente lá no YouTube. Dá um likezinho, inscreve-me. Pra você acompanhar todos os vídeos. Muita coisa bacana. Meu Deus, achei lindo. Morretes, achei lindo. Já não sei se a gente vai morar aqui agora. É, agora tá me abrindo agora. Cada lugar que a gente vai, gente, a gente quer morar. Se a gente mora em Curitiba, se a gente mora no Gramado, se a gente mora no Morretes. Mas o pessoal aqui é bem receptivo, bem caloroso, gostei demais. Muito show, muito show. Parece cearense. Pô, muito educado mesmo, muito bacana. Aí armazém Morretes, porções, refeições. Quer ir lá? Vamos lá. Tem ali também, ó, que eu vi. Esse aqui da vida. A gente vai aqui também. A gente vai aqui também. Mas ela já almoçou. Aí, Fran, o que é isso aí? Porções do Maranhão, né? É tipo tira e gosto, né? É. Aperitivo. É, são aperitivos, não é almoço. Mas tem sanduíche também? Não, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, mas tudo bem bacaninha, né? Aí tá aqui, ó, o Felível. Ó, o Barreado, é. Pronto, aí encontramos o rapaz aqui, um amigo, ó, que está chamando a gente. Bacana aqui, a turma muito atenciosa. Aí, como é que é? Sai lá o prato executivo? Vinte reais. Vinte reais? Vinte reais. Então pronto, ele vai levar a gente lá, a gente vai seguindo e vamos lá, né, gente? Conhecer essa comida aí, que ele disse que é maravilhosa. Bom, gente, encontramos um prato aqui, ó. Tem saladas, roos, feijão preto, tem os pacarrões aí, ó. Ali tem, ali tem, ó, carne de porco, batata frita, tem peixe, camarão lá na frente, e frango. Muito show. Porque esse é o prato aqui que a gente fez, ó, com porco, batata, com feijão preto, frango e peixe. Esse foi o que a gente fez aqui. Um valor excelente. Fechamos aqui o prato executivo, né? Mas à vontade, primeiro, você coloca à vontade. Show de bola. Saiu a vinte reais. Muito show. Frango está se servindo ali. Vamos fechar aqui esse vídeo, mostrando pra vocês o local aqui, bem simples, mas a comida parece que está bem gostosa, viu? É gostegante. Está aí, ó. Esses pratos aí que nós fizemos e está aí o buffetzinho aí. Bem tranquilo, né, Frango? Partiu agora, né? Partiu, vamos comer. Partiu. 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 Partiu.